Muita coisa no trânsito poderia ser diferente se houvesse mudança no comportamento das pessoas. Quase todos os acidentes acontecem por fatores humanos e a maioria tem origem por falta de atenção do condutor. Para tentar mudar esse quadro existe a Semana Nacional do Trânsito, que também acontece aqui em Blumenau. Diferente de uma fiscalização de trânsito, quando a guarda ou a polícia fazem abordagens para verificar documentação e equipamentos de segurança nos veículos, a primeira ação da semana, nesta terça-feira, na Rua Amazonas, no Garcia, foi para orientar os condutores. Dicas de conscientização, certo? Obrigado pela atenção do senhor. Uma boa tarde. Dirija com consciência. O que você acha dessa iniciativa de conscientização? Boa, boa iniciativa. Tem que fazer isso. Como é que está o trânsito? Você que deve dirigir bastante. Está precário. Bem precário. O que falta no trânsito? Falta só a consciência do motorista. Mais nada. Os condutores receberam adesivos e informativos sobre conscientização no trânsito. O trabalho foi em conjunto entre CETERB, Defesa Civil, Polícia Militar e voluntários como os representantes dos Consegues. Hoje em dia as nossas vias não comportam basicamente o nosso trânsito, então é necessário fazer essa conscientização. Para que mesmo nessas condições adversas, os nossos condutores, os nossos pedestres, eles sejam mais conscientes. Para que o trânsito, ao invés de um ciclo de ódio, seja um ciclo de benevolência cada vez maior e que as pessoas sejam multiplicadores dessa conscientização no trânsito. Em Blumenau, a maioria dos acidentes com morte são de motociclistas. E tudo o que acontece no trânsito também tem impacto nos cofres públicos. Só para se ter uma ideia, no Brasil são gastos anualmente 35 bilhões de reais devido a acidentes. Há muito tempo, o Blumenau tem a Câmara Técnica de Trânsito e Mobilidade Urbana, em que hoje ela é coordenada pelo CETERB e pela Escola Pública de Trânsito também. Então a gente faz esse tipo de campanha porque o povo brasileiro, infelizmente, ou é na dor do bolso, porque daí vai sentir, porque vai ter que desembolsar um valor a pagar. Ou então as educações, a educação, que seria as blitz educativas, as próprias palestras que vão ser feitas nas escolas. Por quê? Porque eu acho que o jovem hoje, ele tem que começar a aprender desde pequeno e cobrar isso dos pais. A programação da Semana Nacional do Trânsito em Blumenau segue com uma palestra na FURB já nesta quarta-feira. Ações de conscientização sobre uso de passarela e beber e dirigir durante a quinta e sexta-feira na Rua Antônio da Veiga. Pista educativa na Vila Itopava no sábado. Ações durante o domingo na Rota de Lazer. Além de abordagens em semáforos próximos de escolas na segunda-feira e outra blitz educativa na terça-feira da próxima semana. Por isso que a nossa ideia de fazer o corpo a corpo, o olho no olho da comunidade, para que a autoridade de trânsito, para que as entidades, elas falem diretamente com as pessoas. E o nosso trabalho muito forte também com as crianças e com os jovens. Então nós temos um trabalho forte nas escolas e na universidade também, para que a gente possa educar mais os novos condutores e essa geração que está chegando agora. É difícil educar os nossos condutores atuais, a nossa geração. Então o nosso esforço se concentra também nas gerações que estão chegando. E também nesse contato direto com a comunidade, que também é importante. Acho uma iniciativa boa, que eu acho que cada um tem que respeitar, dar a vez, sempre, não pensar só na gente, né? Dirige com bastante cautela. Você está fazendo a sua parte? Eu estou. Tomara que todos façam, né? Tomara, que é difícil, mas eu espero que todo mundo faça, né? Você desenvolveu algum acidente alguma vez? Não. Algum parente, algum amigo já com certeza? Sobrinhos novos, né?